Olá, começa agora o Papo Cidadão. No programa de hoje vamos falar sobre um assunto de extrema importância, o racismo. Mas antes vamos conhecer a história de uma mãe que vivencia o preconceito por ter a cor da pele diferente da das filhas. Acompanhe. Duvidavam mesmo se minha mãe era minha mãe ou se ela era minha madrasta ou babá, qualquer coisa assim. E eu realmente tinha pena dessas pessoas porque elas não sabiam nem... Eu não sei se elas estavam sendo preconceituosas ou nem sabiam, né? Mas isso machuca. Parece que eu deveria ter nascido negra, então a sociedade faz uma coisa muito cruel com o ser humano. Então é muito ruim e, tipo, eu não sabia como responder. Até hoje eu não sei muito bem. Mas eu fico muito abalada emocionalmente. As perguntas, você é a mãe delas? Eram tão constantes que chegou um ponto que eu estava me sentindo tão insegura em relação à minha maternidade, principalmente no caso da mais velha, que eu amava, adorava, quando eu estava no meio de um shopping, de uma loja, de qualquer lugar que fosse, e ela me pedia para mamar. Porque aí era oportunidade de provar para a sociedade que minha filha era minha filha. Que bobeira! Mas olha só o tanto que, às vezes, uma pergunta simples, maldosa ou não, afeta o emocional de uma pessoa, né? O racismo ainda é estrutural no Brasil, né? E eu costumo dizer que ele tem os seus tentáculos, né? Tem tanto racismo religioso, racismo institucional, infelizmente aí do racismo, ele afeta a maioria da população brasileira, que é a população negra hoje, estimada em mais de 54% da população no Brasil. Esse racismo aberto, né? Que são as injúrias, as ofensas. E o velado, ele se esconde nas arbitrariedades, ele se esconde nas subjetividades que dificultam o nosso acesso a algum espaço de poder, a algum espaço de usufruto mesmo, assim. Eu cheguei um dia em casa e falei assim, meu Deus, por que eu sou dessa cor? Peguei uma esponja e fui fazer isso. Que, meu Deus, hoje em dia eu tenho o maior orgulho, mas assim, na época eu não falei com ninguém, sofri sozinha. Abaixo, autoestima já é uma coisa que o negro ou a negra, ele já carrega na sua vida, porque a população negra, ela já nasce ouvindo que seu cabelo crispo é cabelo ruim. E esses atos racistas fazem com que o psicológico dessa pessoa, ela seja realmente abalada e os danos são muito graves. É muito comum, quando a gente ouve falar em depressão, é dizer assim, a pessoa perdeu o gosto por coisas que ela sempre gostou de fazer. andar de bicicleta, jogar futebol, sair com os amigos, flertar, escrever, produzir, acreditar, amar. Então você vê que tudo isso vai tendo uma baixa. Doenças físicas que podem surgir a partir do racismo, diabetes, hipertensão, câncer, AVC. O racismo se tornou mais presente no dia a dia porque eu me casei com o inglês branco. Como resultado, eu tive duas filhas geneticamente misturadas, né? Então elas são mais claras do que eu, mais escuras um pouco do que o pai. O preconceito vai respingando, né? Independente da cor que elas tenham, elas sofrem o preconceito que eu sinto por ser negra. Aí é aquele sofrimento todo de novo, né? É o sofrimento que veio lá na adolescência, depois que passou da minha vida adulta e passando pra elas também. Independente da cor que elas tenham, elas sofrem o mesmo preconceito aí da sociedade, que não aceita as diferenças. É triste. A luta pela igualdade racial, ela não é só da pessoa que sofre a discriminação. A luta, ela é de todas, os cidadãos e cidadãs. O coletivo, se nós vivemos numa sociedade em que as oportunidades, elas são diferentes às pessoas por causa da sua cor da pele, mostra realmente que nós estamos, não estamos no caminho certo. O racismo, ele se mantém porque a educação faz parte disso, a cultura faz parte disso, as formações de conceitos que a gente tem, desde o jardim de infância, passando pelas mídias, pelas redes sociais, né? Pelos grupos do WhatsApp, assim, eu não acho engraçado piadas de WhatsApp que envolvem a mulher gorda, negra, desdentada, descabelada. Na época do negão, do WhatsApp, eu não achava legal aquilo, né? Porque estão sempre nos desumanizando, né? Ou a gente é... ou espera-se do corpo negro a violência ou o entretenimento. O racismo é crime, ele tem que ser denunciado, né? Racismo não é bullying, racismo não é uma brincadeira que se faça com a outra pessoa, né? Realmente, a pessoa que pratica o racismo, ela tem que ser punida e a lei está aí para isso. Nós temos hoje o Disque 100, pode ser uma denúncia anônima, pode ser a própria pessoa. São políticas públicas de promoção da igualdade racial. De uma forma efetiva e permanente é que realmente é a única forma de se eliminar o racismo no Brasil. Para a pessoa que está sofrendo esse tipo de preconceito, eu acho que o mais importante é ela não desistir. Primeiro porque as pessoas não sabem o que elas estão falando, ou se sabem é porque é uma pessoa muito, muito má, que não tem coração e que com força tudo vai melhorar. Não importa a aparência da pessoa numa amizade, seja ela branca, amarela, sei lá, negra ou chinesa, japonesa. Não importa a aparência porque a amizade é muito mais forte, o amor é muito mais forte. Pois é, mas infelizmente histórias como a da Érica ainda são muito comuns no Brasil. Depois do intervalo eu vou receber a delegada titular da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Ângela Maria Santos, e o assessor da Secretaria de Justiça do Distrito Federal, Diego Moreno. Eu espero você. Até já. O Papo Cidadão está de volta e hoje quem vai conversar com a gente sobre racismo é a delegada titular da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Ângela Maria Santos, e o assessor da Secretaria de Justiça do Distrito Federal, Diego Moreno. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada pelo convite. E agora a gente vai para a primeira pergunta do Instagram, na tela Gleice Alice. Qual a diferença entre racismo e injúria racial? Essa é uma dúvida que muita gente tem, né? O racismo é uma ofensa dirigida de uma forma genérica a um grupo de pessoas, às vezes com o mesmo xingamento, mas a quem é dirigido, quem é o sujeito dessa ofensa. Então, é um grupo, é genérico, ofendendo a um grupo de pessoas, no caso específico que a gente está falando hoje, dos negros, né? Então, se referindo de forma pejorativa a toda uma população negra, então isso é racismo. Agora, quando essa ofensa é dirigida especificamente a uma pessoa, em uma briga, em uma discussão, isso é uma injúria racial, né? Que é a injúria qualificada. A pena é a mesma do racismo no artigo 20, né? Da discriminação, praticar ou incitar o racismo. Com diferenças de que precisa ser uma ação, a pessoa precisa representar para que a denúncia seja prosseguida, né? Seja denunciado e também é suscetível de fiança, o que no racismo não é. É um crime imprescritível e inafiançável. Ok. Vamos para a segunda pergunta aqui na tela também, agora do Gabriel Sena. Como se determina quando uma palavra ou expressão é racista? Bom, na verdade, Gabriel, nós podemos identificar isso quando há, pelo interlocutor, a utilização dessas expressões de formas injuriosas, considerando todas as características, seja a cor da pele, seja a questão da etnia, seja a questão até mesmo da orientação sexual. Então, toda vez que o interlocutor se dirigia a um terceiro ou uma coletividade, uma série de indivíduos não determinada, utilizando esses elementos para atingi-los, aí sim está caracterizada ou a injúria, dependendo do caso, ou dependendo do caso também o racismo, como foi dito, que ela é dirigida a uma coletividade, ainda que indefinida, ela é caracterizada. Aí, Diego, eu te faço uma pergunta. E quando a gente usa termos, expressões ou até mesmo gírias, que se tornaram muito comuns, a gente muitas vezes escuta aí no dia a dia, quando se usa esse tipo de termo, esse tipo de expressão, como é que fica? Também é racismo? Como é que é? Pode configurar-se, sim. Nós sabemos que hoje há um limite muito estreito entre a questão da recriação, dos apelidos no ambiente de trabalho, nos ambientes escolares, às vezes até mesmo no seio familiar, e essa questão racista. Tudo também depende de como a pessoa recebe aquela informação, o que é algo subjetivo. Hoje nós temos música, nós temos samba, enredo, uma série de atividades culturais que utiliza-se a palavra, a expressão, e não utiliza-se de forma pejorativa. Então, tudo vai depender de como a pessoa vai receber essa informação e de todo esse contexto. Então, se tivermos uma discussão acalorada, e esse terceiro visa estabilizar aquele com que ele está confrontando, e utilizar-se, sim, de expressão, pode se caracterizar o clipe de júri racial. É aquela coisa, muitas vezes não é o que se fala, mas como se fala, né, Diego? A gente vai ouvir agora o depoimento de um telespectador também, o Arthur, e ele fala justamente dessas pequenas atitudes do dia a dia. Vamos lá? Meu nome é Arthur Scherdin, sou artista do DF. Quando eu estou no ônibus, sempre tem alguém que vai trocar de lugar, porque eu sou negro, ou vai colocar a bolsa um pouco para o lado, porque acha que eu vou roubar. No supermercado, sempre eu sou perseguido por algum funcionário, porque ele sempre acha que eu vou roubar alguma coisa. Às vezes eu estou numa festa, porque eu trabalho com festa, estou produzindo uma festa, sempre vem alguém, mete a mão no meu cabelo e pergunta, é difícil de lavar? É natural? É peruca? E eu fico, tipo, não toco no meu cabelo, sabe? Então, todo dia sempre tem uma pequena coisa. É, aí entra aquela questão, né? São pequenos detalhes que muitas vezes para quem pratica não faz diferença, mas para quem está sofrendo, está passando por aquilo ali, é um peso enorme, né? É verdade. Esses são relatos claros de casos clássicos de racismo, né? O que a gente vê é que são atitudes modernas de uma velha prática que tem que ser abolida. A pessoa só utiliza aquela situação para externar algo que já está, infelizmente, na cultura popular. E esses casos citados pelo Arthur, muitas vezes podem entrar nessa questão do racismo velado. Eu queria até te perguntar sobre isso, doutora. Quais são os casos mais comuns que chegam hoje na delegacia quando a gente fala de racismo? Então, o que a gente tem parece bastante com o que ele trouxe, né? O que o participante trouxe. Geralmente são perseguições em supermercado. É bem triste isso. Às vezes, não só de estar seguindo, como ele disse, que a grande maioria da população negra reclama sobre isso, que é bem comum, né? De longe, de uma forma mais sutil, mas como se fosse uma sombra ali. Mas casos mesmo de revistas... Temos casos de pessoas em uma faculdade até, uma catraca, e que foi revistada a bolsa, só revistou a dele, porque era negro. Então, assim, tem filmagens que não revistavam as outras pessoas. Então, assim, é bem comum esses casos que ele trouxe e bem triste mesmo, né? E cada dia mais, eu acho que à medida que se vai falando, as pessoas vão usando subterfúgios para praticar o crime, né? É uma forma muito sutil de dizer. Então, como a lei traz, por exemplo, que é proibido fazer a discriminação para entrar no emprego. Então, às vezes, é muito sutil para entrar no emprego. Até o doutor Diego pode falar melhor sobre isso. A pessoa até entra para o emprego, mas às vezes, depois, para uma promoção, essa pessoa não tem acesso. É mais difícil. Então, tem umas sutilezas maiores. Nas limitações, vamos dizer assim. Nós temos a questão religiosa, das religiões de matriz africana, que também está totalmente ligado com o racismo, porque é de uma origem africana. Então, a população é grande, a maioria da população é negra, né? Que pratica esses cultos, cultos de matriz africana. E a gente tem muito lá na Decrim, a questão da perturbação do sossego. Então, as pessoas reclamam que aquele culto está perturbando o sossego dele. Enquanto a gente não tem reclamação nenhuma de uma igreja evangélica, de uma igreja católica, que também tem culto, tem louvor, tem barulho, tem guitarra. Então, a gente vê essa sutileza nas atitudes. Eu preciso dar uma pequena pausa na nossa conversa, mas a gente continua logo depois do intervalo. Então, sai daí. Estamos de volta com o Papo Cidadão. E hoje a nossa conversa é sobre racismo. Aqui comigo no estúdio, Angela Maria Santos, delegada titular da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, e Diego Moreno, assessor da Secretaria de Justiça do Distrito Federal. A gente vai continuar a nossa conversa, mas agora com uma dúvida, uma pergunta enviada pelo Instagram do Maxwell Martins. Ele mandou a seguinte pergunta. O racismo, a homofobia e a xenofobia se equiparam? E aí, como é que é? Nós podemos dizer que sim, né, doutora? Essa é uma resposta que eu vi em duas partes. A questão do racismo e a xenofobia, elas estão especialmente descritas na Lei 7.716 de 89. Então, aí, eu acho que não há qualquer problema na interpretação. Já a questão da homofobia, a sua equiparação de veio através de uma decisão do STF, que foi dada, salvo engano, dia 13 de junho desse ano. Então, a Corte equiparou ao crime de homofobia, de transfobia, ao crime de racismo e também de xenofobia. E isso só veio através de uma provocação, justamente por uma omissão parlamentar em se irregular esse crime. Então, havia-se uma série de crimes, todos motivados por essa questão da orientação sexual, mas não havia um cuidamento jurídico adequado. Então, muitos desses crimes ou eram qualificados como crimes diversos, ou no seu nascedor, não era analisado o porquê. Quando todos nós sabíamos, infelizmente, as várias situações relatadas nos dias de hoje, demonstram que é só em relação à questão da orientação sexual. Então, houve a... Entendemos que foi bem prudente a decisão do STF. Houve a equiparação ali entre xenofobia, de homofobia e transfobia, ao crime também de racismo. Então, hoje, juridicamente, os crimes estão todos no mesmo patamar jurídico. Preparados. Exatamente. Ok. Vamos para uma próxima pergunta, então. Na tela, Wendel Oliveira. Um negro pode ser acusado de racismo por outro negro? E aí? Isso já aconteceu? Isso é possível? Já aconteceu e é comum, infelizmente, né? É comum. É comum. Nós temos algumas situações que aquele direito de expressar ou de se expressar, ele ultrapassa o limite e, visando a desestabilizar aquela pessoa ou alguma situação, às vezes, briga de trânsito mesmo, esse terceiro utiliza as expressões injuriosas. E o que é interessante é que esses crimes, eles não têm como sujeito ativo apenas a pessoa branca. Então, o negro, sim, pode ser autor de um crime de racismo ou de injúria racial, sim. Pode, sim. Para a delegacia, já chegou algum caso desse, doutor? Já. Já chegou, sim, um caso desse. Inclusive, com memes de internet, né? Esses memes, essas figurinhas de WhatsApp. E, inclusive, está sendo apurado. E eu também vejo, doutor Diego, também, até o próprio sujeito ativo ali, sendo negro, muitas vezes, ele adora tão grande da pessoa, de toda a história, né? Que o negro passou e vem passando as dificuldades, que, às vezes, ele nem se enxerga como uma pessoa negra na sua essência mesmo de empoderado, né? Mas ele consegue desqualificar o outro, né? Porque, ou por ele ter alguma característica que ele acha que ele não é negro. E, assim, é compreensível isso, porque quem é que quer ver... Se eu sou negra, né? Não sou, estou aqui, desculpa, é o lugar de fala aqui que eu não tenho. Mas, se eu sou negra, passei sofrimentos a minha vida inteira. Então, eu vou tentar, não que meu filho não tenha, que eu seja, digamos, mais branca um pouco. Minimizar a situação, né? O que nós precisamos, na verdade, é empoderar cada vez mais as pessoas negras para elas se reconhecerem como pessoas poderosas, como qualquer outra pessoa. Sentirem orgulho, né? Sentirem orgulho delas mesmas, né? Então, eu vejo, às vezes, essa falta mesmo, porque vai perdendo a sua própria identidade mesmo, né? Então, mas a gente tem, infelizmente... Como fruto desse racismo, né? Como fruto do racismo. Perdendo justamente por isso, por causa da dor que é tão grande, a pessoa já vai querendo não fazer parte daquilo, né? Assim como outras pessoas também, às vezes, os ciganos vão deixando de praticar os seus rituais, morando em casas e seguindo outros caminhos para se livrar daquela dor e para ser aceito. Da mesma forma, a população negra, que a gente até falou ontem sobre isso, muitos foram perdendo o seu... deixando de cultuar os seus rituais, por quê? Deixando a sua cultura de lado, né? Deixando a sua cultura de lado, porque aquilo ali não era aceito. Então, eu vou tentar ser aceito. Uma próxima pergunta. Aqui na tela, Jaque Rod. Sofri racismo, como proceder? E aí, eu acho que isso é uma dúvida que muitas pessoas só... Passam por isso, né? Passei pela situação e agora, o que eu faço? Por onde eu começo? Por onde ela começa? Ela deve começar, doutora. Pela denúncia, com certeza, né? Tem, além dos canais de denúncia anônima, se for um terceiro, no caso específico, como ela disse, sofri o racismo, acho que a pessoa participante, procurar delegacia. Hoje, nós temos aqui no DF a Decrim, que é uma delegacia especializada no combate aos crimes de discriminação racial, religioso, por orientação sexual. Então, é procurar delegacia que tenha uma equipe capacitada para receber essa pessoa, para que ela não se sinta envergonhada, com medo de ser novamente violentada, porque existe ainda esse medo da população, né? Geralmente, as pessoas mais vulneráveis, o medo de procurar uma delegacia e lá ser novamente revitimizada. Então, é procurar delegacia o primeiro passo e, com certeza, será bem acolhida. E procurar as provas também, né? Isso é bem importante. Deixar essas provas, se alguém, se foi um xingamento oral, se foi impedido de entrar em algum lugar, tentar colher o maior número de provas, pessoas, testemunhas, se for virtual, fazer um print dessa tela, né? Fazer uma foto dessa tela com o perfil de quem praticou esse crime, porque é extremamente importante, porque não é porque o crime foi praticado virtualmente, as pessoas ali atrás da tela do computador, que isso não vai ser investigado e não se chegará à autoria. Com certeza, chegaremos sim. Ok. Acho que a gente tem mais uma pergunta. Enoque Caber, como proceder quando ocorre no ambiente de trabalho? A gente, inclusive, começou a tocar nesse assunto mais cedo, né? Porque fica aquela situação, a pessoa fica até muitas vezes com medo, porque é o trabalho dela, ela depende daquilo ali. Então, é uma situação delicada. E como é que proceder nesse tipo de caso? Bom, proceder como a doutora Ângela mesmo já apontou. O primeiro é fazer a denúncia, né? Registrar o boletim de ocorrência. É o primeiro passo. Não tem jeito, não tem para onde fugir. É o primeiro passo. É o primeiro passo, registrar realmente o boletim de ocorrência, não é? Comunicar-se ao chefe imediato, porque o empregador, por ter o poder diretivo, ele tem a mesma obrigação de manter o local salubre, de ali fornecer os insumos para o trabalho, mas também tem de manter a urbanidade dentro do ambiente de trabalho. Sob pena, inclusive, de responder não só a serada trabalhista, mas também a criminal pela sua omissão. Então, o empregador, uma vez cientificado, ele tem que adotar as medidas e também comunicar o fato das autoridades policiais. O segundo passo também é usar os canais de denúncia, né? Nós podemos citar o Disque 100, que é o canal nacional, a ligação é gratuita, pode ser feito de qualquer telefone, sete dias por semana. No Distrito Federal, nós temos também o Disque 156, e opção 7, que aí cai-se na questão do racismo. E fora isso também, não só no Distrito Federal, na Secretaria de Justiça, mas nos outros entes federados, procurar as ouvidarias próprias dos estados e municípios, para que eles tenham acesso a essas informações e possam ter mecanismo de implementar as políticas públicas. Via de regra também, os conselhos também estaduais e municipais também têm a sua ouvidoria própria. Aqui no Distrito Federal, o CDDN, o Conselho Distrital de Defesa do Negro, tem a sua ouvidoria própria. E juntamente com os outros parceiros, como a própria DECRIM, o Ministério Público, formou-se essa rede. E ali há a deflagração de todos esses atos visando coibir, identificar e não deixar que essas ofensas sejam entendidas por muito como um espaço para se fomentar a impunidade. Essa é a grande questão e também levar esse conhecimento do próprio empregador, como dito, para que ele possa tomar as atitudes corretas. Mas no ambiente de trabalho é bem interessante até mesmo ele comprovar isso através de e-mails, se for possível, mensagens para o celular, porque caso... É uma situação delicada, né? É delicada. Mas caso haja, ele não pode deixar de agir. Não pode se calar. Não pode se calar. Sob pena dele também contribuir para a reprodução desse comportamento e também não poder cobrar do seu superior hierárquico nenhuma atitude. Eu acho que a rede é muito importante, né? São vários canais, né? São vários canais. Então, quando ele aciona essa rede, ele vai estar realmente amparado, né? Então, eu acho que é isso que empodera, para ele ter força, para lutar contra, supostamente, uma força maior que é seu superior hierárquico. Quem presencia uma situação de racismo também pode fazer a denúncia ou só quem sofre? Também quem presencia também pode e deve, né? Deve. Até porque ele também vai funcionar nessa situação toda como uma testemunha, né? Então, ele vai ali corroborar os fatos, vai apresentar novos elementos, mas ele deve. Ele pode e deve denunciar. Bom, o nosso papo está muito bom, mas infelizmente o tempo acabou e eu vou ter que encerrar. Eu queria agradecer a presença de vocês. Ângela, Diego, muito obrigada pela participação. Muito obrigada. Eu que agradeço. Nós agradecemos pela participação. Foi muito bom, realmente. Eu conversei com a delegada titular da Delegacia Especial de Repressão aos Crimes por Discriminação Racial, Ângela Maria Santos, e o assessor da Secretaria de Justiça do Distrito Federal, Diego Moreno. Eu quero agradecer também a você que participou enviando perguntas e comentários pelas redes sociais. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.